Olá pessoal do meu canal, eu sou a Ana Cláudia Morena da Rosa aqui de Itaiobeiras e hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo, o primeiro passo que a gente vai fazer para fazer o requeijão, para a pessoa que quer iniciante e quer começar a aprender a fazer requeijão o primeiro passo que vocês vão fazer, que é aferventar, aferventar a coalhada o primeiro passo, você vai tirar o leite, né, lógico, do curral, né, do leite de gado porque o leite de gado, de caixinha não tem como, leite de gado aqui é o de hoje, tá vendo, ó, o leite de hoje, aqui é uma vasilha de 100 litros, tá então deve ter mais ou menos 80 litros de leite dentro, então essa aqui é de hoje essa aqui, ó, para vocês, é de ontem, tá vendo, eu vou tirar a manteiga, eu vou mostrar para vocês o passo que eu tenho que tirar da manteiga por cima, né porque quando o leite corta, coalha, né, vai subir a manteiga então a manteiga, essa manteiga que está toda por cima aqui, ó ela vai ter que ser tirada para bater eu tenho vídeo também no canal aí, como bater a massa, a manteiga, né eu tenho um batedor grande, dá para bater na mão, no liquidificador, né mas é só entrar aí, que vocês vão ver também vários passo a passo aí mas hoje eu vou gravar para vocês o primeiro passo para quem quer fazer o lequeijão bora lá, vocês foram lá tirar o leite, então você vai despejar numa vasilha que tem tampa, tá gente, tem uma tampa aqui, você tampa mais ou menos dois dias para coalhado, depende do dia, né, depende como está calor ó, aqui está muito calor, no norte de Minas, gente, é muito calor, então dois dias, um dia, a coalhada já está assim já, ó essa aqui é de antes de ontem, tá vendo então ela já está bem assim, fofinha, tá vendo então a massa tem que ficar fofinha eu já tirei a manteiga por cima e aqui eu vou ferventar então esse aqui, gente, é o primeiro passo que você vai fazer para quem quer aprender a fazer o lequeijão é colocar numa vasilha, deixar coalhar dois dias a três dependendo, gente, da temperatura da sua cidade se é frio ou calor calor, dois dias está assim, ó e ela vai estar assim, ó né tem algumas vezes que ela fica molinha daí eu tenho um vídeo aí ensinando como derranca que a gente deve fazer mas geralmente todas as massas vai ficar assim, ó tem gente que come com açúcar isso aqui, gente, é uma delícia, ó e eu vou colocar numa vasilha, numa panela grande para me ferventar e vou mostrar para vocês, tá eu vou tirar aqui a primeira manteiga para mostrar para vocês depois eu já fervento esse aqui é o primeiro passo que vocês vão aprender para fazer o lequeijão o que é aprender o lequeijão de corte mineiro baiano viu, gente, aquele de corte, que é uma café durinha esse aqui é de ontem, gente eu vou tirar a manteiga para vocês verem para ser com a colherzinha a conchinha é melhor, tá vendo, ó isso aqui tudo é manteiga, ó que a manteiga que a manteiga vai precisar, gente, para amassar o requeijo que a gente amassa com a manteiga então você tem que bater a manteiga e guardar, né a manteiga então essa manteiga aqui, ó ela fica bem grossa eu gosto de pôr no congelador para ficar bem durinha, né e eu vou tirar toda a manteiga por cima também essa partinha toda amarelinha que a gente vai tirar tem alguns leite que dá bastante outros dá pouco, né então isso aqui é um dos primeiros passos para quem quer aprender a fazer o requeijão algumas pessoas pediu no meu canal, gente lá na receita do queijo que eu tenho do queijo algumas pessoas falou que quer aprender a fazer requeijão né então vamos lá é bom sempre começar em quantidades menores, né, gente porque talvez dá um errinho, né mas para a gente consumir e comer com a família, né primeiro depois você vai pegando o jeito aprendendo, dá para você vender tem uma vacuna aí, duas, né ixi, dá para você aprender e dar uma solução para nós da roça muito boa então eu vou reservar essa manteiga tudo que tem mais eu vou tirar mais ainda aqui, gente então o vídeo fica muito longo eu vou colocar no congelador nenhuma fazer de plástico, no tambor, né ok, ó, tá vendo? ainda tem mais ainda eu vou tirar depois que eu tirar vai ficar assim, né a parte de baixo daí essa aqui eu vou ferventar tá bom? então você tem que tirar a primeira manteiga do leite que você colocou aqui no curral, né que é de hoje tira a manteiga e vamos ferventar ela tá bom? eu vou mostrar para você o primeiro passo aí, ó vamos fazer o requeijão então, gente eu guardo a manteiga porque você vai tirar de todos os dias, né que você vai ferventar a falhada você vai o que? você vai guardar porque se você for todo dia que você bater um pinguim se for bater só se for na mão, no litro, né tudo bem mas é melhor você juntar, né se for pouca quantidade agora quando é muito você pode bater duas vezes mas eu bato no meu a gente fez aqui com o motor de tanquinho então dá para bater bastante, sabe uma vasilha de 20 litros mais ou menos 30 de manteiga né então é bom você guardar na geladeira, viu então aqui está acolhado tá vendo, gente acolhado durinha daí você vai colocar na vasilha, né para você ferventar tá vendo, você vai ferventar com soro e tudo junto, ó tá vendo esse aqui é um dos primeiros passos para você que quer fazer o queijão, gente, ó e aqui não tem enrolação não, viu, gente os meus vídeos tudo eu ensino certinho para quem quer aprender né, porque não adianta a gente ficar enrolando, enrolando e mostrando coisa errada, não então aqui eu ensino certinho, gente vamos lá agora eu vou colocar ali no fogo para ferventar agora eu coloquei aqui no fogo a lenha, gente, ó um pouquinho escuro que é a minha cozinha, né na área lá estava mais clara aqui está mais escuro porque a cozinha é meio fechada no fogão aqui então está aqui, ó no fogo, né ela fica toda quebradinha assim, gente é bom ficar quebradinha assim e você vai colocar, ó no fogão da roça que a gente usou no fogo a lenha então eu vou colocar aqui no fogo a lenha esperar ela dar uma esquentada bem, não ferver, ferver, ferver muito borbulhar não, gente você vai deixar mexendo até dar aquela esquentada mesmo que você vai colocar o dedo e vai sentir bem quente, sabe que você não suporta ficar muito tempo mais de 3 segundos com o dedo daí é o tempo exato eu vou deixar aqui um pouquinho daqui a pouco eu mostro mais ou menos como fica quando ela está boa vou dar uma mexidinha aqui gente, achei até uns 5 minutos, né vou dar uma mexidinha ainda está bem, ainda está morninha a água vou deixar mais um pouquinho ainda para esquentar ainda deixar mais um pouco ainda que está bem morninha agora eu vou olhar aqui para ver como que está, né eu já tenho uns 10 minutinhos, gente que está aqui como é bastante quantidade então demora um pouco de de ferventar, né se for pouca quantidade então rapidinho ó, ela tem que quebrar todinha assim, ó que daí fica melhor para ferventar, ó fala ferventar mas não é ferventar assim de borbulhar muito tempo, sabe a água está bem quentinha está vendo? bem quentinha, quentinha que ela tem que tirar um pouco do soro, né porque não pode ficar soro na massa é o soro que faz derrancar é o soro que faz errar a massa, gente então o primeiro passo você vai fazer isso aqui, ó tá coalhada você vai, né passar ela na água quente, né no soro mesmo que está lá, né, gente no soro então, todo mundo fala ferventar mas você não vai deixar ferventar borbulhar muito tempo então aqui está bem quente, ó bem quentinha está vendo? você põe assim, ó fica o dedo você sente bem quente bem quente, ó daí, ó está vendo? já não aguentei ficar então aqui está bom daí eu estou com a bacia aqui, ó, gente que 30 litros, né é legal uma coisa maior esse pano aqui volta ao mundo se você não tiver esse pano aqui, eu tenho muito tempo que eu estou usando está vendo? ele é bem bonzinho ele estica você pode usar aquele saco de linhagem que a gente consegue comprar goma quem gosta de comprar goma saquinho de arroz, sabe? daí dá para usar eu até tenho ali um fermentado vou mostrar para vocês ferventei, está vendo? eu coloquei no saquinho de goma está vendo? esse aqui, ó então é esse aqui que eu ferventei, está vendo? então esse aqui também dá certo, gente agora eu vou tirar a minha coalhada colocar aqui, ó todinha ela aqui então você vai fazer esse processo, gente com todo o seu leite hoje eu vou fermentar o dia hoje é segunda-feira então esse aqui foi o leite de sábado vou fermentar o de sábado amanhã eu fervento domingo e depois de amanhã eu fervento o de segunda porque o leite de amanhã e depois eu faço o queijo então eu deixo três dias para fazer requeijão três a quatro dias para fazer requeijão o outro eu deixo para fazer o queijo e um dia eu deixo para amassar que também tem um leite de amassar que você tem que deixar igual eu faço quinta o leite de quinta-feira uma parte é para cozinhar a massa do requeijão então eu vou estar explicando para vocês os meus vídeos aqui no meu canal gente, de novo colocando mais detalhado né que muita gente está procurando e está gostando dos meus vídeos então eu vou estar fazendo para as pessoas que querem estar se interessando né de aprender então o que eu puder ensinar gente eu vou ensinar então isso aqui eu vou fazer com todo o processo todos eu vou pendurar e assim gente eu aprendi com a minha sogra o pai do meu sogro também fazia requeijão então isso aqui gente é de família eu não fiz curso nenhum de queijo requeijão gente eu aprendi assim vendo ensinando né o pessoal que todo mundo faz da família do meu esposo então eu acabei aprendendo então o que eu estou ensinando para vocês são coisas que eu aprendi assim com o pessoal aqui gente eu não tenho curso tá quem tiver alguma coisa também que queira falar no meu canal que tem mais condição de estudo pode estar comentando né igual no meu queijo muito bastante a gente comenta pessoas que já fizeram curso e tudo então é bem bacana a gente interagir né isso aí é um aprendendo com o outro vou jogar um pouquinho aqui ó pra poder soltar o restinho que ficou na minha panela né isso aí gente ó quem tiver alguma dúvida querer perguntar gostou né comenta aí se gostou né então esse aqui vai ser o primeiro passo eu vou estender ele ali e já mostro pra vocês aqui ó eu coloquei pra escorrer tá vendo tem algumas coisinhas que é meio difícil gente porque com a mão só pra filmar e mostrar é um pouquinho complicado mas né deixa eu mostrar pra vocês a massa lá tá vendo ó tá vendo eu dou uma balançada assim ó várias vezes né ó tá vendo pra dar uma escorrida movimentar ela porque ela precisa sair todo o soro tá vendo como que ela tá bonita ó quebrando então ela precisa sair todo o soro então eu vou deixar aqui até amanhã assim e mexendo um pouco porque tem que sair todo o soro gente todo o soro precisa sair porque se tiver soro não dá ó pra você ver já como que já tá ó bem durinha tá vendo ó ó bem durinha na mão bonitinha então isso aqui ó ela vai dar um requeijão bem bom gente ó fica bem bacana eu vou tirar essa do saco e vou mostrar pra vocês como ela tá essa que eu inventei mais cedo ok gente isso aqui é o que tava no saco lá de linhagem que eu mostrei pra vocês que vocês podem ter duas opções pra quem não pode tá quem mora na roça sabe que a cidade é meio longe pra comprar as coisas então a gente tem que é o que tem a gente tem que tá usando né gente assim improvisando como diz a palavra improvisar então eu improvisei esse aqui no saco de linhagem lá de arroz de goma né que a gente lava bem lavadinho aqui ó daí você tem que espinicar todinha ela quebrar ela todinha assim na mão ó pode espinicar bem espinicadinha tá vendo que ela tá bem sequinha ela não tem soro ó não pode ter soro gente que é o maior erro das pessoas deixar soro na massa não deixe soro tanto no cozimento tanto na ferventada não pode ter soro ó então ela tá aqui daí eu gosto de guardar no freezer né refrigerar um pouco ela porque vou ferventar hoje amanhã e depois até quinta-feira hoje é segunda até quinta-feira até terça quarta-quinta três dias né então três quatro dias ela vai ficar fora de geladeira ela vai azedar ela vai azedar e vai ficar um requeijão azedo horrível então o que eu faço ferventei aqui o que eu faço eu já vou guardar já vou guardar na geladeira refrigerar no congelador daí eu tiro na quinta cedo ou quarta-noite que ela estiver empedrada eu tiro quarta-noite pra me cozinhar ele na quinta então esse aqui é o primeiro processo gente então o primeiro processo que a gente vai fazer então aqui eu ensinei pra vocês o primeiro processo né que é ferventar a coalhada bem ferventadinha tá aqui ó escorrendo né vou mexer porque vai tá vendo que vai subindo o sorinho aqui em cima ó tá vendo o sorinho lá gente ó então vou mexer pra sair todo esse excesso esse soro aqui gente a gente reutiliza pra dar pros porcos tá tem hora que sobe manteiga em cima eu tiro venho tirando de novo porque aqui ainda vai ter se o leite for bom né bem gordura vai subir gordura em cima que eu tiro amanhã então tá ferventando secou você viu que parou de escorrer daí você vai pegar espinicar todinha ela e guardar esse aqui é o primeiro processo de fazer o requeijão de corte então eu ensinei pra vocês aqui gente ó o primeiro processo tá bom daí aqui eu vou guardar e quinta-feira eu vou gravar como cozinhar o processo de cozimento e o ponto pra amassar então aqui vai ter mais ou menos três vídeos gente eu vou montar três vídeos diferente porque não tem como você montar um vídeo só ensinando totalmente então vai ser de três a quatro vídeos porque tem também a manteiga que eu vou ter que fazer um pra bater a manteiga e fritar a manteiga então esse aqui é o primeiro vídeo meu do processo como fazer o requeijão de corte tá bom galera então um bom dia uma boa noite e até a próxima se Deus assim permitir um prato e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL